Oi, tudo bem? Eu sou a Fê Gonçalves, sejam muito bem-vindas ao canal. Neste vídeo a gente vai bater um papo sobre moda. A gente vai falar sobre 5 peças, tendência na moda, porém eu não uso essas peças. Sim, eu não uso essas peças. Nem tudo que tá na moda a gente precisa ter e usar. Não é verdade? A gente já falou sobre isso aqui no canal. Por isso é importante o autoconhecimento, você se conhecer, ter o seu estilo, saber o que funciona ou não funciona pra você, pro seu estilo de vida, pro seu dia-a-dia, pros seus looks do dia-a-dia. Ficou curiosa pra saber quais são essas peças? Bora lá! E o primeiro acessório é o óculos Retro Gatinho. A gente abre o Instagram, parece que tá todo mundo usando esse óculos, não é verdade? Mas esse óculos não faz parte do meu estilo mesmo. Eu passo, gente, essa tendência. Eu gosto mesmo é de óculos com armação grande. A segunda peça é o cropped, ou top. Algumas pessoas conhecem como top. Vocês acreditam que não consegui gostar de cropped? Eu nunca curti usar roupas nesse estilo, que deixe o abdômen ou a barriga à mostra. Eu não me sinto confortável. Então o cropped não rolou aqui pra minha pessoa. E a terceira peça, na verdade, é uma combinação de meia-soquete com sandália. Com certeza eu deixarei essa tendência de moda passar. E a quarta peça é a calça pantacour. Vocês curtem pantacour? Pois é. A pantacour é uma peça que eu já tentei usar, mas não rolou. Principalmente de tênis e sandália flat. Eu me sinto achatada. De salto fica melhor, pois alonga a silhuete. Mas mesmo assim, ainda não consegui aderir à moda da pantacour. E a quinta e última peça serão blusas ou vestidos com as mangas volumosas. Ou bufantes, ou ombreira. Bem na vibe dos anos 80. A Xuxa usava bastante esse tipo de roupa, né? Lá na época do show da Xuxa. Nada contra a Tássia Naves. Eu tô mostrando o look dela aqui na tela. Foi o look mais recente que eu vi com essas mangas volumosas. Eu acompanho o trabalho da Tássia e gosto bastante dela. Mas essa manga volumosa, sei não. Acho que não vai rolar. E olha que esse modelo de roupa terá bastante destaque na moda inverno 2019. E chegamos ao final do vídeo com a informação de moda. Sim, teve informação de moda, porque eu mostrei pra vocês as tendências de moda, né? Até pra moda inverno 2019. 2019. Porém, eu fiz o vídeo ao contrário. Normalmente eu dou dicas de looks, mostro tendências que eu aderi, que eu uso, que fazem parte do meu estilo. Dessa vez eu resolvi fazer um vídeo meio que ao contrário. Mostrar as tendências pra vocês que eu não aderi, que não fazem parte do meu estilo e tá tudo bem, né? Normal, sem julgamentos. E vocês, usam ou usariam alguma dessas peças que eu mostrei aqui no vídeo? Conte aqui nos comentários pra gente conversar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixe o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra sempre acompanhar os vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.